Dia 2 em Coral Island, senhoras e senhores, estamos de volta com A Fazenda. O chat é lindo neste jogo que é um Stardew Valley todo bonitão em 3D, evolução do Stardew Valley. Tamo aqui com o Bigaldon do Patife, né não? E vamos... Hoje a gente vai cuidar um pouquinho da nossa terra, mas economizar bastante energia pra que possamos conhecer os nossos pretendentes ao casamento. Porque sim, a gente vai conhecer as pessoas da ilha, mas a ideia aqui é a gente conhecer um futuro... Ó, amanhã vai chover, hein? Coisa boa. A gente já pode se planejar. Coral Shopping, bem-vindas compras. Liquidificador, tomada e panela por 2.250 corais. Ai, que caro, mas enfim. Então a gente vai começar. Outra coisa, eu quero procurar com quem eu vou casar, mas eu também quero uma vara de pesca, né? É uma coisa que a gente precisa pegar já. Apresentamos a bolsa básica, tem um total de 20 compartimentos, são 5 a mais que cintos. Cabe mais, né? Ó, uma bolsa melhor, custa 500 moedas, isso vai ser interessante também. Vamos começar fazendo o mais importante, regar nossas plantinhas, né? A gente vai limpar um pouquinho do terreno também, eu acho que é importante a gente manter o nosso terreno sendo limpo. Mas essas são as metas que eu falei, inclusive, tipo, por exemplo, uma meta de esquecer de desligar o WhatsApp, né? É uma meta muito importante aí sempre, né, mano? É, vamos lá, seguimos. Deixa eu regar tudinho, 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 tudinho. Regando, preencher. Ah, tá, não, aqui é beleza, ele tá me ensinando a regar, mas isso aqui eu já sei. Ah, posso ter um poço também, né? É legal ter o poço no meio da propriedade, né? Desculpem pelo WhatsApp, tá, gente? Eu sei que você assustou, você pensou, meu Deus, é o meu! Mas não é o seu, não, foi o meu mesmo. É, vamos lá então. Tudo regadinho. Quando eu olho para a minha bolsa, deixa eu ver o que temos na minha bolsa. Eu tenho itens aqui que, no caso, eu acho que eu posso guardar, né? A princípio, no meu baú. Então vamos guardar esse treco, sucata, pedra não, né? Talvez eu faça um baú de pedra e madeira depois, mas por enquanto não. Então vamos guardar esses trecos por aqui. E vamos seguir o baile, eu realmente preciso aí da minha mochila em breve. Vamos gastar um pouco da energia do nosso personagem? Vamos começar a seguir aqui na limpeza do terreno? E também é uma boa que a gente vai acumulando um pouquinho de recursos, né? Principalmente pedra e madeira, que eu acho que são coisas que daqui a um tempo a gente vai precisar também, né? Limpar essas ervas. É bom que vem fibra. Cara, o primeiro joguinho desses de fazendinha que eu joguei, qual foi o seu? Porque o meu primeiro foi o... O meu primeiro foi o Harvest Moon no Nintendo 64, cara. Eu era apaixonado. E desde lá, assim, como foi o meu primeiro, né? Minha memória, ela sempre puxa muito pra ele, né? E, mano, eu passava, tipo, os primeiros cinco dias, antigamente, limpando o terreno no Harvest Moon de Nintendo 64, assim. Era a primeira coisa que eu fazia, tá ligado? Eu limpava o terreno inteiro e... Ixi, peraí, gente. Aproveitei e peguei um refresco ali pra tá calor demais, né, mano? Nossa Senhora. Vamos começar, então, como eu falei, pegando aqui esses recursos mais básicos, né? E eu tava falando, né? Então eu joguei o Harvest Moon. Geodo. Leve uma ferraria pra abri-lo. Ah, que legal. De um geodo. É, eu tô com 450 de energia total. Eu vou tentar me jogar até mais ou menos agora uns 225. E aí metade da energia a gente já consegue fazer outras coisas, né? Enfim. Então a minha mente sempre vai pro... É engraçado isso, né? Ela sempre... Ela tem os padrões do primeiro Harvest Moon que eu joguei. Eu joguei muito mais Star de Valley do que Harvest Moon, mas... É, a nossa memória, ela é muito louca, né? Ela grava aqueles padrões. Então, tipo, ainda pra mim, ainda é sempre muito estranho eu não ter um cachorro logo. De cara, sabe? Enfim. Vamos seguir aqui nossa brincadeira. Eu vou ficar com... O que eu vou ficar na mão? Vou ficar com a enxada na mão. Olha o cavalinho, gente. Eu vou precisar muito de um cavalinho, né? A gente também... Ah, olha aqui. Esse comédia aqui eu não conheço, mano. Isso aqui tá com uma lata de maconheiro, meu parceiro. E aí, meu irmão? Qual é que é? É nada, pô. É... Sei não, hein, ô salsicha? É... Esse é o bem, gente. Gente, nova no pedaço. Que energia boa a sua. Eu sou energético. Que nos reencontremos por aí. É isso, salsicha. Vambora. A gente tem aqui o morador do rancho. A gente conheceu o Kenny. Deixa eu ver se tem desconhecidos por aqui, né? Carpintaria, ó. Tem um estranho por aqui. Eu queria também, então... O lugar que eu queria ir. O primeiro deles é o pier. Deixa eu ver se eu acho o pier. Deve ter... Aqui, ó. Tem um mirante. E talvez no mirante, ó. Tem um comédia ali. Então, na verdade, essa vai ser a minha meta. Vamos dar a volta pela direita aqui. Eu vou conhecer que tem uma pessoa ali no meio dessa... Ó, e eu não sei ainda pegar as coisas. Ah, deu pra pegar, ó. Tem que ver se isso aqui é padrão. Bom, no Harvest Moon, todo dia eu tinha uma rota padrão que eu fazia pegando... Desde lá de trás. Que eu passava pegando esses itenzinhos que eram fáceis de vender, né? Deixa eu ver. Cadê o estranho? Ah, o estranho foi embora, pô. Cara, adorei esse mapa funcional, né? Eu vou ser 100% dependente dele durante grande parte da minha jornada aí. Pô, eu posso roubar esse cogumelo aqui, será? Ah, inventário cheio já, mano. Nossa, eu preciso muito upar a minha mochila, cara. Não cabe nada aqui. Nossa, pior que isso vai ser um problema agora, porque... Será que eu derrubo as coisas? Não tem como derrubar as coisas no chão, né? Isso é muito estranho, cara. Tem que ter, né? Tudo bem. É, ó, aqui, ó. Tem uma galera aqui, hein? O Randy. Olha o Randy, mano. Sou professor de ensino fundamental. Como disse que era seu nome? Não falei. Patife, é um prazer te conhecer. É nóis, Randy. Ó, o Oliver. Meu nome é Oliver. Por quê? Ah, foi você que mudou pra cá. O papai falou que você mexe com plantação. Quais ferramentas? Tá bom. A Valentina. Essa é educadinha, pô. É a Zoe. Você é a pessoa mais nova da fazenda até casa. Eu sempre brincava lá com meus amigos. Ah, então é você que jogou o lixo lá, menina. Pô, a minha fazenda é cheia de lixo. Agora eu descobri que... Ai, meu Deus do céu. Que coisinha mais fofa. Nossa, que vontade de apertar esse cachorro. Ei, você, Patife. Quase não te reconhe. Ah, então é você que vai se mudar pra esse lote. Você explica a roupa. O que é você? Não é só a cidade, sabe? A pousada não anda tão movimentada como já foi. Tomara que sua chegada seja um bom sinal. Então, vamos... Pô, passa lá em casa a noite. Vamos conversar sobre a fazenda. Sobre a pousada. Ai, gente. Que cachorro bonitinho. É um abrigo. Animal Shelter. Ai, tem uma lagarta. É um calango. Beleza, gente. Vamos lá. Como eu falei, eu queria ir lá no pier, né? Porque eu acho que o pier pescar talvez seja uma boa alternativa pra gente levantar uma grana e já pegar o primeiro upgrade da mochila. Só não vai ser tão boa alternativa. Por quê? Não tem espaço no inventário. Ai, que ódio. Ai, que ódio, né? Tem negócio de mergulho ali. Ali tem o caminho pra minha fazenda. Aqui é a casa da Millie e do Yuri. Hello. Eu gosto que é assim. A gente vai entrando na casa dos outros. Esses jogos, eles são um tranco. Opa. Não sei de quem é esse quarto. Não vai entrar, né? Mas na sala eu posso. Não tem ninguém, pô. É bonita. Eita, outro quarto. Tá bom. Bonita. Bonita casa, hein? Bonita casa. Da Millie e do Yuri. Quem será a Millie? Quem será a Yuri? Descobriremos em breve, senhoras e senhores. É... Vamos descer aqui. Olha aqui. Bete. Que coisa boa ver uma pessoa diferente. Bancada, né? Fazer a Bete assim. Meu nome é Bete. Achei errado, hein? Achei errado. Fazer a Bete com a voz da tia do Malboro, pô. Tá maluco? Mas eu tenho que dar personalidade, chat. Ô, chat, sabem que eu tô... Eu tô enrolando pra fazer um curso de dublagem, né? Eu sou doido pra fazer um curso de dublagem? Eu vou fazer, pô. Eu acho muito legal, cara. Oh! Oh! Tá fechado. Ah, é, mas é aula de mergulho, pô. O bagulho aqui é bem mais complexo, tá? É bem mais complexo. Porque ali é uma aula de mergulho, mano. Eu acho que a gente deve ter como mergulhar e explorar o fundo do mar nesse jogo, tá? Ai, flores, mano. Alguém gosta de flores. Olha, um balão. Nossa, esse jogo tem muita coisa pra fazer, cara. Esse jogo tem muita coisa pra fazer. Ô, chat, algum momento, né? Vocês sabem que vai ter um gap, né? Eu vou jogar em live, tá? Macy? Oi, pra você também. Meu nome é Macy. De onde você é? Que bom que estão vindo turistas pra cá de novo. E aí, Macy? Eu não sou turista, não. Você acabou de se mudar? Isso é incrível. Mas meio confuso também. Por quê? Espero que esteja correndo tudo bem pra você. A ilha coral é meio grande. É bem difícil de situar no começo. Opa, calma aí, gente. Tá ficando interessante aqui. Macy se fotografa. Quero fotos da minha fazenda, Macy. Opa, e aí você? Bree? Ah, você que se mudou pra fazenda. Estava com medo de surgir concorrência. Um receio sem fundamento. Qual foi? Eu e o Walter somos donos do vinhedo, sabe? Nossos clientes são mais estrangeiros. Você quer uma garrafa? Eu quero. Essa aí eu já não sei. Já não achei ela muito divertida, não. Achei a mina meio grosseira. Ah, eu vou ser que eu queria, meu mano. Putz, a grilha. Só que agora eu não sei. Ah, tem um lixinho. Achei. Demorei muito pra ver aquilo ali, mas tudo bem. E aí, colega? É, tá querendo o conselho de agricultura? Eu mesmo nunca trabalhei na terra. Fico mais à vontade no mar. Tirando minhas plantinhas, meus amores. Me dá? Me dá? Eu sei que você vai me dar uma vara de pescar. Ah, irmão. Uma vara de pescar, cara. Tem que ser você. Você tem um chapéu. Você tá pescando. Ah, que vacilo, cara. Não é ele. Bom, chat. Conhecemos pessoas interessantes. Quem que é interessante? Bastante gente interessante. E aí, Mace? É a Mace, né? Você vai se acostumar rapidinho, avô. Mace. Pô, já tô me sentindo em casa. O negócio é louco. Vamos ver aqui. Tem uma galera na praia. Tem uma galera numa ilha ali também, num cantinho. Olha lá. Os insetos correm de mim ainda. Eu ainda não posso pegar insetos, né? Aqui é a escola de mergulho. Ó, aqui tem outro desses negócios. Caraca, mano. Vai ter muita coisa fazendo esse jogo, velho. Que delícia, né? Que delícia. Ah, eu não vi o calendário também de eventos, né, mano? Tenho que ver se tem... Nossa, a galera lá... A galera é porca. A galera é porca, tá, irmão? O que tem de lixo nessa areia aqui? Opa, ó, caraca. Eita, Raji. E aí? Calma aí, Raji. Calma aí, que é lá preso. Acho que a gente veio por aqui ainda. Chegou agora na cidade. Caraca, o Raji é daqueles, hein, mano? Até mais. Ô, ô, ô. Raji tá lá, né? Ó, conchinha. Isso é legal também, porque depois é coisa que a gente vende. Ô, opa. Olha aí aqui, galera. Você tá louco? E aí, Tel? Ouvi falar de você. É a nova pessoa responsável da fazenda. Veio de São Francisco. Póquio, eu sou o Tel. Nossa, eu não tinha entendido que Póquio é de Tóquio. Eu sou daqui e vivo de pesca. Ah, Tel, então é você que... Não é você que me dá a minha vara de pescar? Alguém tem que me dar a minha vara de pescar, Tel. Ah, mentira, que não dá pra jogar vôlei. Ai, dá pra jogar vôlei. Ui. Ui. Tá, não é bem jogar vôlei, né? Quebrei, inclusive, o jogo ali. Opa. Chaim. Você que chegou agora, né? Não pisa no meu calo, que eu não piso no seu. Calma aí, Chaim. Ah, tô zoando. Gostei, gostei. Eu fiquei com medo de você, Chaim. Você está na minha frente. Não, sério, você está na minha frente. Não, não tá zoando. Achei ela, Chaim, um pouco agressiva. Não sei se foi muito legal. Você está na minha frente, vocês viram? Você está na minha frente. Ai, gente, eu tô... Como eu sou burro. Eu fiquei o tempo inteiro na frente das pessoas. É bom porque tinha gente pelada. Ainda bem que eu cobri. Essas pessoas peladas aí que passaram. Quase entrei. Isso aqui é casarão abandonado. Cara, que ilha grande, né? Eu vou precisar de uma montaria urgente, mano. Preciso de um cavalinho. Puxa vida, eu vou ter que gastar 15 mil em cavalinho. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Às vezes eu preciso de um jeito já de monetizar aqui minha... Minha... Minha parada, né? Opa, e aí, Erika? Tudo bem? Você que se mudou? Tô dando uma voltinha. Já passou na taverna. O Frank passa o dia inteiro lá. Ah, não. Quem é o Frank? Ele é meu marido. Se eu tiver passado... Opa, desculpa, Erika. É nóis. Não, desculpa nada. Eu não fiz nada. Eu sou seduzente. Esse bigode não mente, né? Você é o Frank? Comidinhas. Cara, interessantíssimo. Interessantíssimo ter comidinhas por aqui. Ah, olha. Acho que não nos conhecemos. Ela tem uma roupa da NASA, mané. Meu nome é Alia. Pessoas interessantes. Você é o Frank? Não. Ah, gatinho. É o amendoim. Ah, o amendoim é muito fofo. Tá. Deixa eu ver se dá pra entrar no bar. Opa! Hachi. Obrigado por dar uma passadinha aqui. Posso te ajudar? Vem quando a loja estiver aberta. Mas a loja não tá aberta? A gente tá conhecendo tudo, chat. Hoje eu vou jogar no controle, esse pai, mano. Credo. Aqui temos o Frank. E desse lado aqui, ele. Toda hora eu aperto o botão errado. Noah. Tô conhecendo as pessoas, pelo menos? Acho que sim, né? Nem sei. Não é que é uma missão, né? Normalmente tem a missão de... Ah, conversa com todas as pessoas da cidade. Eu sempre acho que essas missões é um saco. Mas acaba que eu vou fazendo porque também a gente tá dando uma voltinha na cidade. Conhecendo. Vendo pretendentes. Ah, outro gatinho. Gente, mas peraí. Os cachorros e os calangos ficam lá no abrigo. Mas os gatos ficam soltos? Ah, e o hospital. Opa, o médico gatão é eu. Charles! E aí, Charles, tudo bem? Minha velha é a pior época pra se mudar pra cá. Ih, Charles, eu entendo. Eu também tenho... Charles! Ele tá com alergia, pô. Eu sou assim também, Charles. Fica tranquilo, cara. Loja de roupas. Aqui temos loja de roupas. Mansão de Ling. Tem um estranho por aqui também. Tem loja de imóveis. Opa. E aí? Qual foi? Qual foi? Qual foi? E aí, Leia? Você trabalha com agricultura, né? Hum, tá explicado essa roupinha. Que gracinha. Achei muito... Tanto lugar no mundo tinha que se mudar pra cá. Qual foi, ô, Leia? Ah, parou, né? Parou, parou. Você já votou no Rogue Awards 2023? Logo aqui no primeiro campo. Qual o melhor criador de conteúdo e streamer do time Asus? Todos são muito bons. Mas, pô, você vai votar no Patifinho, né? Tô aqui, ó. Patife Games. Patife Games, eu gostei. Tem várias outras modalidades pra votar. Em série do ano, melhor filme. Inclusive, jogo do ano, tá? E só de votar, você também tá concorrendo a prêmios, mano. Então, não perde a live de premiação. E muito obrigado pela sua força. Parou. Parou. Ficar humilhando, irmão. Qual foi? Cheguei no charno. Cheguei na ideinha, amor. Ideinha leve. Fala, pessoal. Opa! Temos um gamer, hein? E aí, Lily? Pois não? Vamos jogar o quê? Nunca vi você por aqui antes. Você mudou agora. Ela é a hacker. Você viu? A blusa dela fala hacker. Ela é hacker. E você é o Jim. Hum, você se mudou pra cá? Nada, pessoal. Você tem cara de que nunca pegou numa enxada. Errado ele não tá, né? O Jim. Por que o Connor deixa mais gente se mudar pra cá? Nossa, a comunidade é perfeita do jeito que é. Qual foi, velho? Caraca, peraí. A gente chegou na área... Olha o PC gamer. Temos um PC gamer. Eu vou invadir. Ah, mas é um quarto. É a Lily. Caraca, a Lily é muito gamer hacker. Que da hora, velho. Eu já gostei da Lily, mano. É isso. É isso. Eu já gostei. Já temos algo comum. Ó, a noite é muito bonitinha a cidade, né? Puta vida. Tem mais um estranho pra cá. Preciso dormir, velho. Pior que a cidade é grande, hein, mano? Assim, urgências, né? Eu tenho urgências pra resolver. Uma delas é a mochila. A outra delas é com relação... Meu Deus, aqui é um... Eita. E aí, e aí, e aí? E aí, Anne? Qual foi? Ah, você se moveu? Bem-vindo à comunidade. Eu sou a Anne. Uma palavra dos seus vizinhos. Seja paciente. Hum, as coisas não estão crescendo igual. Então, mas o que é isso aqui, cara? Isso aqui tá... Rapaziada, alguém tem que chamar um... Tem um templo no lago. Que bonito. Cara, é isso, chat. Eu acho que a gente explorou bem. É, eu queria voltar pra casa, mas o pior é que eu não sei nem o caminho, velho. E ó, e que nem eu falei. Esses primeiros vídeos, né? São um pouquinho mais tranquilos. É mais pra gente entender. Eu não tenho como sair cortando muito aqui, senão vocês não vão entender nada que tá acontecendo. Então, por enquanto aqui... Tô mandando com calma, explorando. Opa, você eu conheço? Ah, é o Connor. Então, nesse começo aqui, a gente vai jogar mais tranquilo, mais, né? Ó, aqui é o blacksmith. Aqui é o ferreiro, né? Mas depois disso, depois que a gente se alinhar, mano... Aí eu vou tentar, tipo, colocar mais de um dia por vídeo e cortar, por exemplo, trajeto. Opa, e aí, rapaziada? O que que tá acontecendo aqui? Ô, louquei, Derek. Qual foi? Mais um dia de labuta. Tá lá, o Derek tá construindo alguma coisa aí, velho. Estranho, mas tudo bem. Então é isso, tá ligado? Tipo, a gente vai... Nesse começo... Ah, colocou o bichinho pra dentro. A gente vai jogar mais devagar. Mas depois, depois, mano, que tipo, que vocês entenderem. Eu vou entender tudo aí. A gente vai, mano. Tá ligado? Madeirada. Madeirada. Dá-lhe, madeirada. Dá-lhe, dá-lhe, madeirada. Vai, 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 vai. É isso. Agora eu tô indo dormir já. Amanhã chove. E eu tava contando com a chuva pra fazer pesca. Mas não tem pesca, porque tem chuva. Enfim. Talvez eu aproveite pra plantar um pouco mais, né? Será que eu posso vender, mano? Vender uns bagulhos. Ver se a gente consegue formar esses quinhentinhos. O geodo eu não vou mexer, não. É isso, pô. E o lixo eu preciso guardar, porque o lixo também é um negócio que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer aí. Artesanato, né? Eu vou fazer artesanato com o lixo. Eu vou fazer... Será que eu consigo fazer, inclusive, mais um baú antes de eu guardar tudo ali? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu quero fazer um baú Só de... Madeira e pedra. Aquele baú ali é o da limpeza. Esse aqui vai ser o das madeiras e das pedras. Ah, e das ferramentas. Então, ó. Porque, por exemplo, eu tô precisando aqui... Eu uso essas três aqui. Mas, por exemplo, o regador eu uso... Eu vou sempre deixar as ferramentas aqui. Madeira e pedra. É isso, tá ligado? Não, o lixo volta pra cá, pô. É isso. Aí vai ter um baúzinho ali que é mais prático, né? Da gente guardar nossas coisas ali. O resto eu vou guardando por aqui. Vou ficar só com a comidinha mesmo ali no inventário. E vamos descansar mais uma noite, né? Acho que esse é o caminho mesmo, mano. E aí não adianta eu ficar indo com ferramenta pra cima e pra baixo, entendeu? Não faz muito sentido. Você sentiu um forte impacto ontem à noite? Onde são? Deixa eu ver. Amanhã teremos ventos muito fortes. Alta contagem de pólen. Estrelas do coral. De C-pop. Representantes do programa. Assim, os garotos vão começar a sua batalha no mundo C-pop. Ah, eu quero muito, mano. Essas são as estrelas do coral. Muito obrigado por ter nos dado a chance de mostrar nosso talento. Qual estúdio você deveria pedir demissão e despeditar o tempo de todos? Ô, louco. Os seus colegas estão enfrentando uma dura realidade. Elas vão aguentar a tormenta? Caraca, o negócio aqui tá tenso, mano. O C-pop é um sucesso. O que será que fez barulho? Inclusive, chat, eu sei que o estúdio fica mais bonito e iluminadão e tal. Mas é que tá muito calor, né? Quanto mais luzes, mais calor. Então, por isso que eu deixo desligadinho. Fui um barulhão estranho ontem. Olá, Pati. Procurando um passatempo ou talvez querendo ganhar moedas extras enquanto espera as plantações? Venha nos visitar na barraca praiana. Temos um presente de bar... Ah, agora... Ah, qual foi, velho? Já posso colher? Não posso, né? Beleza. Mas hoje também eu não preciso regar. Eu acho que a barraca praiana aí é... Mano, eu tenho certeza. Porque eu perco só as nove da manhã, né? São seis da manhã. Não adianta eu ir pra lá. Mas eu tenho certeza que agora eu vou ganhar minha vara de pescar, pô. Então, os caras fizeram chover no dia de hoje aí. Pra gente poder ir na barraca praiana. Deixa eu pegar essa ferramenta e essa. E vamos... Formar um pouquinho dos recursos básicos aqui, né? Porque também depois eu vou precisar fazer os upgrades. Nossa, parolinho da chuva relaxa, a gente tá andando até sono, mané. Beleza. Agora são sete e meia. Quando for umas oito, eu acho que eu vou, mano. Não sei se também vale a pena eu ficar cortando as ervas daninhas. Opa! Ah, não. Árvore assim pode. O importante é deixar o tronco, né? Tudo de uma semente também. Sabe por quê? Porque vai crescer tudo isso aí. Semente é o que mais rende dinheiro. É que tem pesca, né, mano? Quando tem pesca, pesca é sempre o modo mais quebrado de ganhar dinheiro nesses joguinhos assim agora. Bom, beleza. Tem alguma coisa pra esse lado daqui? Me parece que não. Tem umas coisas, mas não tá marcando gente e tal. Então, acho que talvez eu ainda não precise ir pra lá, tá ligado? Mas vamos começar aí na direção da barraca praiana lá, né? Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Beach check. É aqui. Puta aberta, deu nove horas. Na verdade, deu quase dez, né? Moleque, é quase quarenta minutos caminhando pra chegar aqui. Ah, é vocês. O que, Sunny? Não podemos fazer isso com a nova pessoa que vai cuidar da fazenda? Vai ser uma sobrecarga imensa se dermos as duas coisas ao mesmo tempo. Certo, então vamos começar com a pescaria. Quem não gosta de pescaria? Talvez não seria uma má ideia. Boas-vindas, finalmente um rosto novo. Patife, não é? Jim, Patife chegou. Que grande prazer. Ah, é o cara estressado, pô. É um prazer finalmente conhecer você, Patife. Venha, sente-se. Nós estávamos discutindo o seu presente de boas-vindas. Desculpa, gente, que eu tô atualizando o alai ali. Ah, estávamos discutindo o seu presente de boas-vindas. Beleza. Não tem problema se você preferir ficar em pé. Tem que manter esses músculos da perna bem fortes, né? Calma aí, seu Sunny. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Planei músculos da perna, tem exercício perfeito pra você. Capturar insetos! Boa, sente-se, Patife. Beleza, então. Então a gente vai ganhar a rede de insetos e a vara de pescar numa só, eu acho. Como andar a vida na fazenda? Nada que eu não dê conta. Assim que se fala. Jovem resiliente. Me lembra muito de mim mesmo. Resolva uma discussão pra nós. Patife, qual a melhor atividade? Pescaria ou a divertida e empolgante captura de insetos? Minha esposa, uma joaninha pra lá de competitiva. Pescaria ou a captura de insetos? Odeio dizer isso a vocês, mas prefiro arar o solo. Eu acho que pescaria é mais relaxante. Eu sabia! Você ouviu isso, querida? Patife, você tá certo. Pescar é uma atividade melhor. Tô traduzindo pra vocês, tá? Porque por do nada. Todo mundo aqui vai nosso presente de boas-vindas pra você. Uma vara de pescar e uma rede de insetos. Irado, tá? Você pode vender o que capturar ou doar pro museu. Pelo visto, eles vão precisar. Boa sorte. Tá lá, garoto. Vamos pescar, velho. Vamos pescar uns peixão. Não, então é isso, pô. Hoje vai ser um dia de pescar e capturar insetos. É só o que eu quero dar minha vida. O foda é ganhar um chinelo muito pequeno ainda, né? Mas eu acho que isso aqui vai ser uma boa maneira da gente faturar uma graninha. Não vou ficar pegando lixo na praia, não. Eu quero que se foda. Tá maluco, cara. Opa, e aí? Minha melhor amiga do mundo, Macy. Tem vezes que a gente tira umas fotos incríveis na chuva. Já tem outras que fica tudo avacalhado. Tem umas palavras que eles usam nesse jogo fazia tempo que eu não ouvia, mano. Avacalhado é muito boa, né? Deixa eu pescar. Eu quero pescar. Mano, certeza que depois eu vou poder sair da ilha. Espera o peixe puxar a linha. Ó, apareceu o peixe. Entendeu? Não entendi, né? Vamos jogar mais perto aqui. Lá veio, ó. Entendi. Tá, entendi. Deve ter pra entender, né? Eu aperto o botão de clique seguro. Só que tá na hora que ele briga. Na hora que ele briga, eu não posso brigar com ele. Nossa, o tamanho do peixe! Que que é isso, cara? Meu, eu peguei uma barra com 70 centímetros, irmão. Vamos ver nível 2 aqui. Vamos ver se muda. Nível 1, 2 e 3. Esse aqui é bom demais, né? Tá difícil aqui. Calma aí. Calma aí. Boa. Olha, outra barracuda. Essa é de 75 centímetros. Ah, não, 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 não. Jogar no talo agora. Ah, ele pode segurar até o talo, pô. Pera aí, então. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vai. A gente tá testando, né? Eu tô vendo aqui a diferença da pescaria. De qualquer maneira, eu acho que a venda desses peixes aí já vai me permitir, por exemplo, fazer o upgrade da minha bolsa, né? Não, o jogo no controle é um tesão, mano. Isso aqui, jogar na TV, sentadão, com ar-condicionado ali, torando. O cara só tava sofrendo com calor. Ó, um cirurgião patela de 14 centímetros e foi a vara mais longa. Beleza. E agora, vamos lá tentar pegar inceptos, né, ó. Tá, ele criou uma área ali. Pô, era no... Ah, é no... 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 Ah, legal isso também. Ah, eu tô sem o meu... A minha foice. Eu não sei se qual a foice é o que é aquilo ali, mas vamos lá. Eu preciso... Oi... Opa! Opa! Tudo bem? E aí, querida? E aí, Yuri? Ó, Patife, como em Patife, Patife? É um prazer finalmente te conhecer. É um prazer te conhecer, Yuri. Que legal, você tá fazendo soma das médicas daqui. Opa, Yuri. Que bom saber, né? Ah, Yuri, sabe? Eu tô na chuva aqui. O louco. Chegou um louco na cidade. A Yuri é médica, chat. O que é isso aqui? Ah, esse é um museu, pô. Aqui, ó. Salsicha. E aí, salsicha? Não era salsicha. É med, max, alpem. Você tem alergia a pólen? O médico não para de espirrar. O cabelo curto, porque a de cabelo verde está de boa. Aqui não tinha uns insetos perdidos também, não? Olha, olha. Nossa, nossa. Ó, ó, ó. Ah, peguei um almirante vermelho. Coitada dessas cogumelas aqui. Aqui é a fazenda da galera do vinho lá, né? É uma galera que também foi meio esquisita comigo, mas tudo bem. Peguei um narciso. Ui. Peguei mais um caracol. Ó, um caracol estrelado. Ah, tem um caracol com estrela, velho. Posso vender isso aqui tudo, né? O jogo falou, pô. Vou ter que aprender o quanto vale, né? Não sei se realmente compensa no final das contas, mas... São maneiras legais de ganhar dinheiro, né? A nossa energia tem 222, mano. Que mostra que tanto a pesca quanto a captura de insetos Realmente não é muito cruel. Quanto o sentido é? Ó, foi 20... Não, foi 20, pô. Pegar um inseto me gastou 20 de energia. Eu preciso também começar a colocar rapidamente aí. Eu acho que isso que é bem rápido, mano. É não enrolar, tá ligado? Tem que ir pra cima dos insetos rapidinho. É... Daqui a pouco eu vou ter que construir o galinheiro também, né, mano? Porque o galinheiro vira uma... Depois que ele enche, né, ele vira uma fonte de dinheiro infinita ali, mano. Todo dia você acorda, alimenta a galinha, vai lá, pega o bagulhinho que a galinha botou ali, né? Vamos tentar levantar uma grana na noite de hoje, então? Eu vou vender as barracudas, o peixe, os insetos, os negócios... Tudo que eu peguei eu vou tentar vender. Até mesmo o Narciso, né? Mas eu acho que... Porque isso aqui vai ser um bom upgrade pra gente começar amanhã, né? Eu acho que agora é isso. Eu preciso passar o resto da tarde aqui pescando. Então eu vou tentar faturar uma grana. Vou pescar bem agora. Pescar, pegar inseto e tal. É, eu acho que a história não deve avançar... Ó, tem um laguinho. Vamos ver se dá pra pescar perto do lago aqui. Será? Isso é uma boi, mano. Não precisa ir na praia pra pescar? Ó, ele veio um peixe. Pô, dá pra pescar por aqui, então. Esse peixe foi muito pacífico. Ele não lutou. Ah, eu pesquei lixo. É sério? Porra, que galera porca, mano. Que cidade de galera... Mano, será? A galera aqui é muito porca, mano. Esse é peixe? Esse é peixe? Aqui é peixe de alga doce, pô. Difícil pescar esse aqui. Cara, a atividade de pescar não é tão legal quanto em outros jogos, não, tá? Talvez não jogando no controle fique mais gostoso. Nossa, o teclado é meio chatinho. Ah, eu não fiz essa caca, né, mano? Mais chato, então é isso. Agora eu acho que é o momento que eu preciso pescar e tudo mais. É duas da tarde, então eu vou tentar secar a minha energia pescando. E... Eu volto. Amanhã, com o próximo vídeo. Estão gostando da série? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra mais conteúdo. Queria agradecer. Hoje já foi dois dias, já ficou um pouquinho mais longo. Então eu vou dar essa pausa aqui pra gente, pra eu poder... Farmar, né? Farmar dinheiro e amanhã a gente começa já comprando a mochilinha e tal. E vamos ver quanto dinheiro que eu vou conseguir com tudo que eu consegui pegar aí hoje. É isso? Estão gostando? Deixa o seu like. Bom, se você tá vendo esse vídeo é porque vocês estão gostando, o feedback foi legal. Senão a gente já para. E joga só em live, né? Meus amores, fiquem bem. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau. E tchau.